Olha, o vereador Raimundo Castro, um dos vários parlamentares de Rio Branco, que mais uma vez viajou com as despesas pagas pelo poder público, foi para fazer um curso fora do Estado. O nobre vereador, em um prazo de cinco meses, já viajou quatro vezes neste ano por conta da Câmara de Vereadores. E eu e você estamos fazendo o quê? Estamos aqui trabalhando. E olha, uma foto de Castro bem à vontade em uma praia de Fortaleza levantou essa polêmica. E o Adailson Oliveira conta essa história pra gente. Na tela, balança. Sorrisão, óculos escuros e o pouco cabelo assanhado pelo vento, sempre forte da praia do futuro em Fortaleza. Essa fotografia recente do vereador Raimundo Castro do PSDB, estava na rede social de um amigo dele. O parlamentar de Rio Branco recebeu diárias, mais de seis mil reais e passagens para participar de um curso de gestão na capital do Ceará. Deveria estar assistindo aula, mas trocou conhecimento, que seria pago com dinheiro público pelo lazer, que terminou sendo pago pelo poder público. Raimundo Castro, em um prazo de cinco meses, já viajou quatro vezes esse ano por conta da Câmara. Ele lidera um grupo de vereadores que não para de viajar para fazer cursos fora do Estado. Raimundo Neném, Antônio Moraes e Célio Gadelha já viajaram três vezes. Rutenio Sá, Ismael Machado e Fábio Araújo e Delgado Nogueira e Lenny Petecão, duas vezes. Emerson Jaroudi, o presidente da mesa diretora em Lima e Francisco Piaba, uma vez cada. Enquanto os vereadores afirmavam que estavam fazendo curso, tudo bem. A prática pode ser imoral, mas não é ilegal. Agora que o vereador Raimundo Castro foi flagrado em plena praia, quando deveria estar estudando, a comissão de ética deveria entrar em ação. O problema é que o presidente da comissão de ética, o vereador Emerson Jaroudi, também já entrou na farra das diárias. Quem está de olho nessas viagens patrocinadas pelo poder público é o promotor de justiça Dyson Teles. Há três meses, enviou ofício à mesa diretora da Câmara, exigindo a lista dos viajantes e os gastos com as diárias, assim como os documentos que comprovam a participação nos cursos. Dyson, que não quer gravar entrevista até concluir a investigação, informou que a Câmara enviou a resposta apenas pela metade. Faltaram várias informações importantes. Um novo ofício foi enviado e, dessa vez, se os dados não forem completos e comprovados, o MP vai instalar um procedimento que vai levar a mesa diretora direto para a justiça. Legenda Adriana Zanotto